Oi, gente! Tudo bem? Tô aqui com essa cara de derrubada, gente. Ai, com maquiagem na metade da cara, tá metade não. Tô prestes a ir dormir, mas eu vim aqui avisar pra vocês que a Banggood tá em Black Friday, então tem várias ofertas super legais pra vocês aproveitarem. Tem 10% off pra quem comprar no Paypal, tem frete grátis pro Brasil. Os links vão estar aqui no box de informações pra vocês aproveitarem. E também vou fazer um sorteio com 5 ganhadores. O link do formulário que vocês têm que preencher também vai estar aqui no box de informações. Não vai ser através dos comentários, vai ser pelo formulário. Só pode preencher uma vez. O resultado vai sair daqui a um mês na aba Comunidade aqui do canal. Essa Black Friday da Banggood vai durar até o dia 24 de novembro, tá? Se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, até as 3 horas da manhã. Agora deixa eu ir embora que eu tô muito cagada. Acho que até meu sutiã não tava aparecendo, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.